Queridos alunos, é com muita alegria que a equipe do Integral fez uma homenagem para vocês, nossas queridas crianças. Olá, full time! Feliz dia de filhos! Feliz dia das crianças! Para os filhos de todos vocês, não importa o quão idade vocês são. Enfim seu dia! Tchau, tchau! Olá, crianças do Integral! Tudo bem com vocês? Feliz dia das crianças! E a Marlu ama todos vocês! Beijo para todos! Olá, alunos do Femme Integral e do Integral, tudo bem com vocês? Estou aqui porque dia 12 de outubro é dia das crianças, o dia de vocês. E quero deixar uma mensagem para que vocês aproveitem muito o dia e que vocês sejam crianças. Porque ser criança é enxergar a vida da maneira mais simples, com muito amor e energia. Feliz dia das crianças! Um beijo! Na natureza não há mais bela, na vida não há melhor. No mundo nada é tão especial quanto uma criança. Feliz dia das crianças a todas! Como adultos, ensinamos as crianças. Mas e nós? Aprendemos com elas? Com certeza! E aprendemos muito! Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a! Olá, Integral! Tudo bem? Estou com muita saudade. Hoje, estou aqui para desejar um feliz dia das crianças. Paz, saúde, amor. Brinquem bastante, tá? E curtam o dia de vocês! Deixo um grande beijo para todos! Como é bom ser criança? Viver plenamente no presente e acreditar que tudo pode ser possível. Um feliz dia das crianças! Um menino azul, Cecília Meirelles. Um menino que era um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Um menino azul, que era um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Essa poesia integral é de presente para vocês pelo dia das crianças. Um lindo dia, uma linda semana, um lindo ano. Que todo dia é dia de criança. Brinquem muito, cantem muito, divirtam-se muito. Um beijo enorme para vocês! Criança é magia, é amor, é alegria, é sorriso, é encanto. Ser criança é ser feliz e viver intensamente todos os momentos da vida. É acreditar que tudo é possível. Feliz dia das crianças! E aí